E o Fernando, como que foi na sua vida? Então, foi assim, a gente desconheceu... Eu sou fã dele, você sabe. Eu também, ele é tão querido. Você não, vamos dizer. Todo mundo. Ele, que é teu fã, ele olha e fala assim, cadê aquela mulher maravilhosa? Ele não fala de ninguém, Solange. Ele não fala mais dela, ele fala assim, você vai lá naquela mulher maravilhosa? Ai, que legal. Aquela mulher maravilhosa. Já tem um beijo aqui, Fernando. Ele acha ela fora e ele não elogia. Ele é muito querido, é um querido. Não tem jeito.